Foi o Perfect Blue, um filme de 1997, e assim, muita produção japonesa acabou sendo posteriormente adaptada ou parcialmente adaptada ou usada como inspiração para fazer algum filme americano. Esse aqui, no caso, ele serviu de inspiração para fazer o filme Cisne Negro, que é ali um filme premiadíssimo, super conceituado, tudo mais americano. Só que, diferente de Cisne Negro, não é uma bailarina. A Mima, que é a personagem do filme, ela é uma cantora pop japonesa, desses grupinhos de J-pop. Só que ela está ali angariando deixar de ser cantora e passar de ser atriz, porque está ali em queda meio que os grupos de música japonesa. Desculpa, gente, está passando muito carro, não vou parar de falar porque o carro está passando. Então, ela começa a pegar alguns trabalhos de atuação, só que aí, algumas coisas precisam ser feitas para que a carreira de atriz dela funcione. E aí, essas coisas começam a acontecer, como começam a morrer gente, começam a acontecer uns surtos bizarros. A Mima, ela começa a entrar num fluxo ali que ela está com... Ela não sabe se é uma segunda personalidade ou o quê, mas essa persona dela de atriz começa a entrar em conflito com a persona dela de cantora do grupo pop. Porque ela passou a ser atriz meio que não forçada, mas por indicação dos agentes dela. E aí, ela meio que vai não forçada, mas ela queria ser cantora ainda, ela não queria largar a carreira de cantora. Então, ela, cantora, começa a aparecer junto com ela, atriz. Então, ela vê a pessoa, a cantora, acompanhando, literalmente, de forma física, sabe? Acompanhando ela. E é uma alucinação, ela não sabe o que está acontecendo. Mas é bizarro. E é bizarro, acho que num nível muito mais complexo do que o filme Cisne Negro. Porque aqui vão acontecendo muitas coisas. E aí, eu não vou falar do desfecho do filme. O desfecho do filme é muito mais louco do que eu imaginava do que fosse. Se não era só uma pessoa alucinando. Eram mais pessoas alucinando. Mas aí, a gente tem mais ou menos a mesma coisa da história, né? A gente tem ela como querendo se provar sendo atriz. Ela pega um papel muito complexo. Que, às vezes, ela, como uma atriz iniciante, não estava preparada. Mas colocam ela naquela posição exatamente porque ela é nova. Ela não vai recusar, tudo mais. E aquilo é uma coisa... Sério, gente, é pesado. Não estou falando aqui do sentido... Ai, nossa, o filme é pesado. Não, é pesado mesmo. Coisas assim... Se você tem gatilhos... Veja spoilers. E decida se você vai ver esse filme ou não. E aí... E tem até, assim, o momento catártico ali do final do filme Cisne Negro. Tem aqui também de uma forma diferente. Mas aí, o filme Cisne Negro acaba num momento catártico. Aqui não. Aqui continua, né? Porque a história não está só... Não é o catarse a história, né? A história são outras coisas que estão acontecendo também. E, gente... Pra quem fala que desenho é coisa de criança... Eu sei que o público que assiste aqui os vídeos já deve ter superado o cinema há muito tempo. Esse filme aqui merece muito ser visto. Merece mesmo. Eu achei que realmente é um dos desenhos, assim... Bem diferentes. E eu já tinha visto um outro... Que eu vou deixar de recomendação também. Esse aqui também é um mangá, né? É uma adaptação que furou o filme. Mas também tem um outro mangá que se chama Helter Skelter. Que eu gosto bastante. E ele é mais ou menos isso, só que menos surto. E um pouco de ficção científica. Que nele, no caso, é uma modelo. Não é uma cantora. É uma modelo que ali está no auge da sua beleza. Não sei o que lá com 23 anos de idade. E chega ali no mundinho das modelos. Uma modelo nova fazendo muito sucesso. E vai tomar o lugar dela inconsequentemente. Só que essa modelo tem 16 anos. E o surto vem aí. O nome do mangá é Helter Skelter, eu já falei. E ele tem um filme também muito bom. Eu acho que esse filme tem no YouTube também. Eu não tenho certeza. Porque eu lembro que foi bem difícil de conseguir achar ele. E obviamente, né? O filme, assim, eles tentaram jogar uma inspiração básica. Na vida de uma cantora japonesa também. Que eu gosto muito. Eu não sei se dá pra ver aqui. Mas é tudo dela. Essas CDs aqui, essas coisas. Que é a Yumi Ramazaki. Tem uma música dela ali na época de auge dela da carreira que está no filme. E quando anunciaram o filme, anunciaram que a música dela ia estar. Nossa, foi assim. Meu Deus do céu. Estão falando. E aí, já sabe. Ladeira baixa. Mas é um filme muito bom também. Assistam. Tchau. Tchau.